E olha, o morador de Nova Resende foi preso, suspeito de estar com conteúdo pornográfico infantil. Segundo a polícia, o homem se passava por menor de idade nas redes sociais para conseguir imagens de pornografia. Olha, é inacreditável. Põe no ar. A polícia militar de Nova Resende recebeu uma denúncia anônima de que um morador da zona rural estaria com conteúdo pornográfico infantil. Segundo as informações da polícia, as denúncias diziam que este homem, inclusive, tinha vários perfis falsos na internet. Que ele se passava por jovem para conseguir o material com adolescentes. A polícia militar foi então até a casa deste homem de 52 anos e, segundo as informações da PM, o homem disse que ele já teve, sim, um perfil falso na rede social, mas que ele já tinha excluído a conta e que no celular dele só tinha conteúdo pornográfico adulto. Ainda segundo as informações da PM, os militares resolveram checar o celular deste homem e encontraram, além dos vídeos de conteúdo adulto, vídeos com pornografia infantil. Segundo a polícia, tinha vídeo com adolescentes entre 12 e 13 anos e também vídeo pornográfico com crianças menores de 10 anos. O homem acabou sendo preso e agora a polícia civil vai investigar se ele produziu o conteúdo ou se ele recebeu e de quem ele teria recebido o material. Olha, eu estou vendo a Grazi com essa blusa verde que representa a esperança de um futuro melhor, mas é tão difícil a gente acreditar em esperança quando a gente vê uma reportagem como essa, né Grazi? É tão difícil.